Eu não gosto nem de lembrar, porque eu vim aqui na situação que só a misericórdia de Deus Eu ainda bebia na época, né? Graças a Deus, eu não bebo mais, eu bebia e eu cheguei aqui muito bêbado É uma coisa que eu não gosto nem de pensar, então eu não vou nem falar Voltando aqui, pessoal, na troca do óleo, né? Aí o cara trocou pra mim tudo, falei pra ele, olha, a vareta não tá nem melando Ele falou assim pra mim, né? Não, porque o óleo tá alto, o carro tá circulando, não sei o que Mas eu sei o que eu tô falando, rapaz Mas a mangueira deveria pelo menos melar Não, mas amanhã você testa aí e olha direitinho, tá bom Aí no outro dia o óleo baixo e tudo, né? Aí eu olhei tudo, no outro dia a mesma coisa A mangueira nem... a mangueira não A vareta nem melou Pessoal, nem melou a vareta de óleo Ah, eu fiquei meio doido, fiquei doido Não, eu não acredito Os caras me enganou O cara não colocou uma gota de óleo aqui Tentei fundir o motor do carro, olha Aí eu fui lá Eu já não fui Eu fui de moto, né? Não fui nem com o carro, entendeu? Fui nem com o carro, fui de moto mesmo Fiquei com medo, né? De forçar o carro E... Dá problema, né? Aí eu fui lá, conversei com ele e tudo, né? Aí o cara, não, faz o seguinte Põe esse outro litro de óleo aqui Aí você me fala Eu, tá bom Aí pessoal, coloquei o outro litro de óleo Todo em dentro Nem melou a vareta Aí eu falei Não, eu não acredito Tem alguma coisa acontecendo aí Na verdade o cara não colocou o óleo E só tem esse litro aqui dentro Eu pensei comigo, né? Aí pessoal Eu lembrei Aí eu puxei a vareta Olhei o tamanzinho dela Pequenininho, né? A vareta menor do que a outra Que a gente tem costume com a vareta, né? Tem costume com o carro e tudo Aí eu olhei a vareta Menor Aí meu vizinho tem um carro igual Eu pego e pedi pra ele A vareta dele emprestada, né? Pra fazer uma comparação Aí ele me deu a vareta do carro dele Pra mim fazer uma comparação Pessoal Quatro dedos Quais quatro dedos, pessoal? De diferença Menor Ah, eu fiquei doido Fui lá no cara e tudo Aí ele falou Não, não foi aqui Porque isso e aquilo E tal Fui, como não foi aqui, rapaz? Se eu trouxe o carro Pra me deixar ele fazer a troca do óleo Fui, não Não fui aqui Não sei o que Ele tava com nervoso e tudo E tal Aí Ah, pega esse Aí me deu outra De outro carro lá Pega essa aqui Então Fui, não Não é assim Pega essa daqui Entendeu? Aí eu pra não criar Problema, né? Fui, tá bom Me dá a vareta Peguei e fui me embora Entendeu? Eu tirei Cheguei em casa Eu mesmo tirei Levantei um pouco o carro Tirei O parafuso do bujãozinho Do bujãozinho do carro Tirei E Tirei o outro litro de óleo E deu tudo certo Entendeu, pessoal? Então Olha o que aconteceu comigo O cara pegou Trocou A vareta Não sei como que foi isso Não sei se foi o funcionário dele Não sei como que foi isso Pessoal Não sei Só sei que foi lá Trocou a vareta Colocou a vareta De um outro Outro carro Mais antigo Que ela é mais O O O O kart dela É rétio Entendeu? É bem rétio Entendeu? Aí ele fez isso Entendeu? E aprontou Essa Pessoal É complicado Por isso que eu te falo Às vezes você tem que Você anda desconfiando das pessoas Por conta disso, pessoal Mas numa situação dessa A vareta foi trocada A vareta do óleo Minha foi trocada Por uma outra Entendeu? Mas aí tá tudo certo Feito ele e tudo Foi embora Entendeu? Mas só que A gente fica meio Duvidoso, né, pessoal? De Fazer serviço Ainda mais, né Com uma pessoa assim, né A gente fica duvidoso Por isso que eu digo Hoje em dia Você tem que estar desconfiando De tudo De todos, né? De tudo e de todos, né? Complicado, pessoal Mas é assim mesmo, pessoal Só uma dica, tá? E não deixa de Não confiar naquela pessoa Que você Você acha Que você deve confiar E presta Confiança pra ela Por causa disso, não Tá bom? Porque Uma pessoa não pode Pagar pela outra Só falando O que aconteceu comigo Uma coisa que eu jamais Pensava que ia acontecer E aconteceu Um negócio desse Acredita? Desse jeito Como eu falei Entendeu? Mas é isso aí, pessoal Ó A gente Quando eu tava indo pra lá Pra Guarnas Pro posto Pra caixa d'água Eu passei aqui, pessoal Ó Aqui a minha esquerda Aqui tem feira domingo No maio aqui Ó, pessoal Eu passei aqui Tá vendo? Aqui, ó Passei aqui nesse sentido Aqui pra lá direita Entendeu? Aí eu vim por cima Pro Jardim São Paulo, né? Vim por cima E saí aqui De volta Aqui, pessoal Ó Nesse espacinho aqui, pessoal Aqui De sábado Também tem uma Feirinha aí Tem uma feirinha aí Do rolo aqui Coisinha pouca Sabe? Tem gente Coloca domingo também Tá, pessoal? É isso aí, pessoal A garota passou Um pouquinho mais Tá bom, pessoal? E é isso aí Segue o vídeo aí Compartilhe, viu? Com seus amigos aí Tá? Esse vídeo Que eu possa abençoar A vida de vocês Ó Aquele asfalto Que eu falei pra vocês Que foi novo Tá aqui, ó Tá passando de volta Agora, ó Só um beijinho Pra poder vocês Assistir aí Tá? Nesse tempo Tá em casa aí De boa Tá? Só atualizando aqui Nossa rota aqui Do nosso Dia a dia Aqui em São Paulo Tá bom, pessoal? Um grande abraço Deus abençoe O vídeo de vocês Tudo de bom Tá? É isso aí Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Viu? Deus abençoe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau